Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita de um bolo maravilhoso para você, sem farinhas de trigo, sem açúcar, sem leite e sem manteiga. Muito fácil de fazer de liquidificador e que fica uma delícia, a família inteira vai adorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo com dicas de nutrição e saúde todos os dias, e receitas novas todos os dias também, você não vai querer perder. Dá um pulinho lá no Instagram e segue lá também, porque lá também, diariamente, tem outras dicas diferentes aqui do canal. Vamos começar a nossa receita e vou te lembrar mais uma vez que ingredientes, quantidades, informação nutricional vão ficar aqui embaixo na descrição, como sempre. Vamos começar o nosso bolo aqui. Te falei que ele é de liquidificador, então no liquidificador eu vou colocar os ovos, vou colocar o óleo de coco, que é a minha opção de gordura para esse nosso bolo. E com isso aqui eu vou bater a abóbora. Pode ser a abóbora que você tiver na sua cidade, só descasca ela porque, não é? Como a gente não vai cozinhar isso, a casca vai ficar mais dura. Então descasca ela, dá uma raladinha para facilitar para bater, ou corta em pedaços pequenos para facilitar aí a vida do seu liquidificador. Lembrando que a abóbora é muito rica em fibras, muito rica em vitamina A, super saudável e, proporcionalmente, não tem uma quantidade tão grande, assim, de carboidrato como as pessoas acham. Tem um vídeo aqui falando mais sobre isso. A abóbora é engorda e emagrece, eu vou estar aqui embaixo na descrição para você. Vamos bater primeiro isso tudo aqui e depois a gente parte para o restante da receita. Já bateu tudo aqui, então, vou colocar nesse meu pote, esse nosso preparado de abóbora com ovo e o óleo de coco. Deixa eu dar uma raspadinha aqui, para a gente não ter desperdício, não é, gente? Que desperdício é horrível, principalmente hoje em dia, não está dando para a gente desperdiçar nada. Aqui eu vou acrescentar o leite de coco, eu te falei que ele é sem leite de vaca, não é? A opção que eu estou usando aqui para substituir o leite de coco. Vou acrescentar o xilitol, que é a minha opção ao açúcar, para adoçar esse nosso bolo. Deixa eu já começar a dar uma misturadinha nisso tudo aqui. Lembrando para você que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre xilitol, ericritol, esteve, se você estiver curioso para saber mais sobre esses adoçantes diferentes, você pode assistir. Se você não tiver adoçante, se isso não for uma questão para você, e você quiser usar o açúcar mascavo ou demerara, pode usar também. Vou acrescentar aqui a canela, já, para ela dissolver bem. E o fermento de bolo, que eu gosto de colocar logo, para ele também dissolver bem, senão às vezes fica meio umas pelotinhas de fermento e isso fica ruim. Vou acrescentar o coco ralado aqui. O cheiro já está maravilhoso, gente. Lembrando que a canela ajuda a sensibilizar a insulina também, além de super combinar com a abóbora, não é? Então, tem todo um porquê dela estar aqui nesse nosso bolo. Vou acrescentar dois tipos de farinha diferentes. Primeiro eu tenho a farinha de amêndoas aqui, que se estiver muito cara para você, você pode substituir por farinha de linhaça, mas lembrando que vai ficar com um gostinho um pouquinho diferente. Mas para dar essa mesma proporção de carboidrato, proteína e gordura, que eu vou botar aqui na descrição, a farinha de linhaça pode ser uma boa substituição à farinha de amêndoas. Ou qualquer outra farinha de oleaginosa que você queira, de amendoim cru, de castanha, enfim. E vou colocar aqui o fubá de milho. Então vamos misturar isso tudo aqui, deve ficar um pouquinho aqui de fubá. Quando você fizer essa delícia, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou o seu bolo. Organizei tudo aqui. Peguei a minha forma, ela já é antiaderente, mas eu untei um pouquinho com o óleo de coco, como vocês estão vendo. Eu quero mostrar a textura da massa, que vocês me pedem, às vezes, para ver como é que ficou. Então agora é só a gente colocar a massa aqui na forma. Olha que massa bonita, gente. Fica um bolão, fica super bonito. Eu vou raspar aqui ela, para não ficar sobrando nada. E vou levar ao forno, um forno a 180 graus. Na volta, eu vou te mostrar como ele ficou e vou te falar exatamente quanto tempo levou. Espera aí. Gente, acabei de tirar do forno, está uma delícia esse cheiro, estou doida para provar. Foi mais ou menos 30 minutos que ele ficou lá dentro. Pode ser que fique um pouquinho mais, um pouquinho menos no seu forno. Faz o teste do palito, que aí não tem erro. Vou cortar um pedacinho agora, para a gente ver por dentro aqui, como é que está a textura desse nosso bolo? Olha, vamos ver aqui a textura dele, está super macio. Vou cortar um pedaço maior, para vocês verem mais por dentro, não é, enfim, para ficar mais fácil de visualizar. Olha, gente, como ele fica altinho. Me conta aqui embaixo, então, qual é o seu bolo preferido, qual é o seu sabor de bolo preferido? Eu vou adorar ver o seu comentário aqui. O meu bolo preferido, o bolo de banana, adoro bolo de fruto de pera também, é um dos meus preferidos. Então me conta se é um sabor preferido, que eu vou adorar, vou provar esse aqui também, que está com um cheirinho maravilhoso. Dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe esse vídeo com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Olha aqui, gente, como é que está a textura dele por dentro, para vocês verem. Olha, super fofinho, não é? Está com uma cara de estar super úmido, super macio. Não vou resistir, vou provar um pedacinho aqui agora. Tchau, gente, até a próxima. Hummm. Tchau, tchau.